Fala aí pessoal, tudo certo? Bom, no último vídeo de Dayzmod, como eu consegui ter um bom feedback de vocês, eu decidi trazer aqui mais um vídeo dele. E eu agora consegui achar um servidor mais cheio, vou até deixar o IP dele na descrição para vocês que querem jogar também, e bom, tem agora 17 pessoas jogando, e acho que deve ter gente eletro por aqui, viu? Bom, pelo menos o FPS está bem alto, não está tendo aquele tanto de lag que tinha antes. Vou dar uma passada nesse celeiro aqui, aí em seguida a gente vai lá para a cidade. Opa, zumbi aqui. Vou jogar uma freira aí para ver se ele vai agravar. Tá bom, bem devagar aqui. Ixi, acho que tem mais zumbi aqui dentro do celeiro. Acho que aquele zumbi vai me ver. É incrível que parecia ele... Ele não viu. Tá, tem munição de Shotgun aqui. Se a gente der sorte a gente vai achar uma. E aqui tem mais munição dela também. Hmm, tem uma linha aqui. Dá para a gente fazer uma armadilha com a linha, se a gente conseguir achar um tronco e talvez uma lata vazia. Tem um papel aqui. Papel dá para a gente escrever algumas coisas também, mas... Nesse momento agora não importa. Estranho, cadê os zumbis? Pensei que ia ter mais zumbis. Ah, está aqui na frente. Estranho, cadê os zumbis aqui? Tem gente que já passou ali, portão tá aberto Ah, tem uma mochila lá, maravilha Um galão de gasolina de 5 litros Munição de G17 E de 19 e 11 Opa, nossa Droga, o zumbi já me bateu, tô sangrando Deixa eu fazer a bandagem rápido Caramba, tem uns dois zumbis ali pra frente Tem painkiller aqui também Nossa, munição de FNFAL É difícil chamar FNFAL Só se for em Lcrash As vezes dá SPAW lá Ah, mais um zumbi aqui Eita, o zumbi Atravessou ali a cerca Eita, o zumbi Piro Opa Eu ouvi barulho Ouvi barulho de flare, viu De alguém tacando Ó Tem gente aqui Tem gente aqui Em algum lugar Ó, acabaram de tacar aquela frena ali na frente Tem um 2 box ali Tem um 2 box ali Ok, bandagem, rod flare Tem mais nada aqui Tem mais nada aqui Caramba, eu agrei zumbi Não sei da onde Puxa, acho que agora eu vou agrar um monte de zumbi Ok, tem alguma coisa aqui dentro Ah, esse aqui é bom Bom, deixa eu ir lá pra região da igreja Que lá a gente vai conseguir achar alguma coisa pra gente se defender Nossa Vixe, 3 zumbi me perseguindo Maravilha Ali tem uma cerca quebrada Caramba, acho que não vai ter item nenhum aqui Vixe, zumbis ali chegando Tá, deixa eu passar ali na igreja Tá, deixa eu passar ali na igreja Nossa, acostumei a atenção dele Tá, tem um relógio aqui Tá, vamos ver o que é que tem aqui Deixa eu ver o que é que é isso aqui Munição de AKM Colocar na mochila Colocar na mochila Colocar na mochila Deixa eu ver o que é que é aquele ali também Eita, botei aqui lá no outro lado G17 G17 Opa, tem zumbi entrando lá no restaurante Talvez sem alguém ali É, tô ouvindo barulho de mosca Acho que alguém morreu ali É, tem um cara que morreu em frente ao supermercado ali Outro cara morreu ali em frente ao hospital E acho que tem gente que morreu aqui dentro da escola também Quer dizer, várias pessoas morreram aqui porque tô ouvindo um monte de mosca Caramba, a gente não tá achando nada Mapa Ah, um cara ali De Winchester Mapa Ah, um cara ali Acho que ele não me viu Acho que ele não me viu Acho que ele tá indo lá pra Fire Station Da saída Nossa, os zumbis estão tudo agrando pra lá Tá Eu vou cair Cair Ainda bem que não aconteceu nada Estranho que os corpos não estão aparecendo aqui Só tô ouvindo o barulho deles Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro do restaurante Muita gente Munição de Linfield Ixi, tá agrando um monte de zumbi pra cá Caramba, eu quero ver como é que eu vou sair dessa agora Opa Droga Vai pra lá zumbi Caramba São dois zumbis ainda Ai 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 Cacete, me derrubou Vai, corre, 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 corre Ai, cacete Ah, me deixa passar Ah, tô sangrando É, não foi uma boa ideia ter entrado aqui Caramba, tem um zumbi Caramba, tem zumbi Ah, consegui Ixi, tem um cara morto aqui Só que eu não consigo acessar o corpo dele Só que eu não consigo acessar o corpo dele Só que eu não consigo acessar o corpo dele Deixa eu ver esse cara aqui Esse aqui também não tinha nada Ó, tiro De shotgun Caramba, elétrico deve tá cheio aqui Ó, tiro de Winchester agora Caramba Caramba, olha a munição que a gente achou aqui O cara deve tá atirando lá na Fire Station Caramba, eu não consigo acessar o corpo dele Aqui está o corpo dele Caramba, eu sou um zumbi Tá correndo atrás de mim Acho que o cara tá no morro Atirando É, tá no morro atirando Os zumbis correndo lá pro morro ali Tô vendo barulho de mais um corpo aqui Nossa, o cara não para de atirar Ali Tem um monte de zumbi ali Tem um player aqui morto Nossa, teve uma chacina aqui Nossa, alguém montou uma barricada ali Tá correndo aqui pra conseguir passar cara, não tá droppando nada aqui dentro tá, deixa eu descer em segurança, vou descer ali pelo outro lado tá caindo na moita tal jeito vai ser a gente lutear um pouco mais as casas ver se a gente vai dar sorte a achar alguma arma tentar tacar uma flare ali ver se o zumbi vai pra lá quero entrar naquela casa ali esse zumbi aqui correndo pra frente caramba, tá difícil de achar alguma arma, viu e tem um cara aqui o cara também tá sem nada deve tá procurando pela mesma coisa que eu nossa, um monte de zumbi aqui correndo nossa, quantos zumbi eu agregue tá, pelo jeito eu vou ter que correr pra pra próxima cidade que é a Kamishou eita, não tem nada aqui tem uma mochila aqui tá, também não tem nada ai cacete, me bateu eita nossa, o zumbi tá muito rápido aqui deixa eu cego alguma coisa ali em cima eita de sangra eita de sangra ah, tô sem bandagem, maravilha droga tô sem bandagem eu acho que esse vai ser meu fim caramba, não tem nada aqui caramba, não tem nada aqui deixa eu ver ali o porto, se tem alguma coisa nossa, me derrubou tem um cara morto aqui acho que ele deve ter bandagem acho que ele deve ter bandagem acho que ele deve ter bandagem cadê o corpo dele? ah, tem bandagem por sinal o zumbi não atravessa por sinal o zumbi não atravessa ah, me bateu tô sangrando de novo ai morri não 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 Legenda Adriana Zanotto